Nós queremos prestigiar muito esse pessoal das barreiras, porque eles fazem um trabalho da maior importância para nós aqui e que tem tudo a ver com a dificuldade para a transmissão da doença. Então isso para nós aqui é extremamente importante. Então a gente tem que valorizar muito o trabalho dessas pessoas, que eles já estão lá há praticamente três meses fechando as barreiras. Portanto é um trabalho difícil, é um trabalho complexo, é um trabalho cansativo, é um trabalho extremamente desgastante e a gente tem que agradecer muito o que eles estão fazendo. E é o que nós estamos procurando fazer. Então houve lá essa possibilidade, essa solicitação também, vamos fazer o teste, ver como é que eles estão. Falei perfeitamente, eles poderão vir aqui e fazer o teste. Então eles vieram ontem e hoje. E fizeram mais, acho que foram mais de 70 testes, mais de 70 pessoas. Felizmente todos os testes foram negativos. E eu estive com eles agora no final e eu pude perceber a alegria deles, a sensação de alívio que eles tiveram em tendo feito o teste e o teste é negativo. Então eles poderão continuar fazendo esse trabalho para nós, porque esse trabalho, eu queria dizer, vai continuar. Porque esse trabalho de fechamento das barreiras tem sido essencial para que a gente tenha aqui uma transmissão menor do vírus. É isso que nós vamos fazer, é isso que nós devemos a eles. Infelizmente nós já estamos ultrapassando 5 mil testes, 5 mil testes. Nós fizemos em todos os profissionais de saúde, pessoal que trabalha nessa área, fizemos em dezenas de pessoas, em grupos, em empresas, hospitais, nessas pessoas todas, então mais de 5 mil. Estamos fazendo uma pesquisa em toda a cidade, nos bairros da cidade, para a gente ter um levantamento mais real da situação da pandemia aqui na cidade. E isso é importante para que a gente possa, com isso a gente pode programar o que nós vamos fazer, projetar o que nós queremos fazer e como é que nós vamos abordar de uma maneira eficiente a doença. É isso que nós estamos fazendo e, portanto, nós vamos estimular cada vez mais a realização desses testes rápidos. Obrigado. 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 Obrigado.